Robertinho de Parada de Lucas foi um chefão que se destacou como um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro nos anos 90. Dando de um império do comércio de torpecentes, Robertinho teve uma vida cheia de crimes e, no final, nada feliz. Como os de muitos bandidos na história do Brasil. Fala, galera. Jó Paviotti aqui. A gente vai contar a história do Robertinho de Lucas ou Robertinho de Parada de Lucas. Depende da fonte que vocês consultarem. Cara, o Robertinho de Lucas, é interessante a história dele porque ele não é um bandido comum. Ele era um cara que sabia lavar dinheiro, sabia organizar comércio para a lavagem do dinheiro e ele era extremamente liso. Ele foi um dos chefões que a polícia teve muito trabalho para prender lá no Rio de Janeiro. Vocês vão perceber que o Robertinho é um sujeito diferenciado nesse ponto aí de organização do próprio comércio ilegal de torpecentes que ele era chefão. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sem mais delongas, vamos para a história. Roda a vinheta, Fernandão. Galera, José Roberto da Silva Filho era filho de pernambucanos e cresceu no Rio de Janeiro. Até o fim da adolescência, ele era um trabalhador comum, inclusive de carteira assinada. Na adolescência, ele teve trabalhos normais como estivador, carregador de caminhões e até servente de pedreiro. Sua entrada no mundo do crime só ocorreu realmente quando ele fez mais de 18 anos de idade e ele não começou no comércio ilegal de substâncias, que ele vai se destacar, mas ele começou roubando e furtando coisas. Foi neste momento, ali no início dos anos 80, que ele foi preso pela primeira vez e teve a experiência de conviver com outros presos que estavam se organizando em grupos criminosos. O Robertinho nasceu mais ou menos no início dos anos 60, então no início dos anos 80 ele já tinha 18, 19 anos. Segundo o blog Crime News, que faz um trabalho extraordinário sobre o mundo do crime do Rio de Janeiro, eu indico muito o trabalho do Crime News para vocês, já conversei com o cara que faz esse trabalho e o cara é muito bom, sabe muito. Bom, segundo o Crime News, o Robertinho chegou a ganhar na loteria por duas vezes. Lógico que a gente não está usando só a referência do Crime News, estamos usando os vários que vão ficar aí nos comentários com vocês, mas ele ajuda bastante no nosso trabalho. Bom, o Robertinho então entrou para o mundo do crime e do comércio ilegal de substâncias e passou a fazer parte do terceiro comando do TC, grupo que rivalizava na época com o C Vermelho. O C Vermelho, quando é fundado e sai da cadeia, ele tem um grupo rival já que é o TC, beleza? Ele então ganhou o nome de Robertinho de Lucas por conta do bairro que passou a comandar, o Parada de Lucas, tá? Galera, para quem não sabe, o Parada de Lucas fica praticamente grudado com o bairro Vigaro Geral, que no início dos anos 90 era comandado por Flávio Pires da Silva, famoso Flávio Negrão, que era ligado ao C Vermelho. Mas o Robertinho não era muito chegado a conflitos, pois esse tipo de conflito, guerra, né, esse tipo de evento não é bom para os negócios, todo mundo perde dinheiro, era o que ele falava. Ele se destacou por ter uma cabeça mais empreendedora, tanto no comércio ilegal de entorpecentes, quanto em projetos para dentro da comunidade. Para vocês terem uma noção, pessoal, nós encontramos algumas reportagens que mostram que o Robertinho de Parada de Lucas quis construir até um parque aquático lá em Parada de Lucas. Tem a Folha de São Paulo aqui que nos dá essa reportagem sobre esse ponto. Além disso, ele comprava remédios, pagava transporte para a população, cerveja em botecos, e ele tinha botecos. Era o tipo pico bandido que achava que deveria fazer coisas pela comunidade para ir ganhando espaço ali e ganhando proteção também das pessoas. Era algo muito comum durante os anos 90 essas ações que o Robertinho faz. Além de tudo isso, ele tinha uma rede de comércios dentro da comunidade, se diferenciando de vários outros chefões. Acredite-se, galera, que ele conseguia lavar dinheiro através desses comércios que ele tinha. Robertinho sempre mantinha vários documentos falsos para escapar da polícia. Além disso, ele chegou até a declarar imposto de renda dos comércios que ele tinha e dele, tá ligado? Como ele já havia passado pelo mercado de trabalho formal, ele entendia muito bem a necessidade de manter a documentação em dia. Então ele não era um comerciante ilegal de entorpecentes que era sempre fugitivo. Não, ele tinha muitas coisas regulamentadas ali, o que fazia com que os advogados conseguissem tirar ele, tá? Porque ele comprovava residência fixa, comprovava fonte de renda, coisas que vão atenuando aí as prisões preventivas. Algumas atualidades dizem que o Robertinho praticamente ensinou os comerciantes de entorpecentes do Rio de Janeiro a lavar dinheiro. Chegou até uma empresa distribuidora de cesta básica, de fachada. Em meados dos anos 90, mais ou menos em 1996, 1997, a polícia do Rio de Janeiro fez uma investida para prender chefões do crime na cidade. Foi aquele período entre 1995 e 1999, mais ou menos, que prenderam quase todos os chefões da época, que meteram lá dentro de Bangu 1 e viram uma bagunça lá. Na época, o chefe da polícia era o Hélio Luz. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre a história do Hélio Luz, que é muito bom, e vocês vão conseguir entender o trabalho desse cara. Bom, em uma das pautas do Hélio Luz, para a segurança pública, era meter o Robertinho dentro da cadeia, porque ele era muito liso. Mas, Robertinho fugiu da parada de Lucas e fez uma cirurgia plástica para que não fosse descoberto pelas autoridades. Não mudou muito não, tá galera? Porém, ele foi preso em Recife, na capital de Pernambuco. Ele estava na rodoviária esperando um ônibus que carregava a sua família. Robertinho não resistiu à prisão, tá galera? Ele estava sem arma, mas ele disse que não era ele que os caras estavam procurando, que o nome dele não era Robertinho e tal, mas não colou. Ele estava sem documentos, inclusive. Mas eu acho que ele teve medo, cara, dos policiais pegarem a família dele. E isso fez com que ele confessasse o que estava acontecendo. Mesmo longe de parada de Lucas, Robertinho ainda mandava no comércio ilegal de entorpecentes de lá. Ele deixou alguns frentes no lugar dele, mas ele continuava controlando e organizando as finanças. Uma vez preso, Robertinho foi condenado a 16 anos em primeira instância, mas o STJ, Superior Tribunal de Justiça, reduziu a pena. Ele saiu em pouco tempo, mas durante a prisão foi acusado de ter financiado uma tentativa de fuga de companheiros da mesma organização dele. Ele chegou, inclusive, pessoal, a ser preso novamente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas não ficou por muito tempo encarcerado. Tá? Robertinho pagava excelentes advogados, tá bom, galera? O que fazia com que ele conseguisse ficar fora da cadeia por um bom tempo. Com tanta gente procurando o Robertinho e a forma como ele estava enrolado com a justiça até o pescoço, a organização dele se reuniu e afastou ele de parada de Lucas porque realmente estava atrapalhando o negócio. Tinha tudo o dia lá. Em 2005, Robertinho estava passeando com sua filha quando dois automóveis pararam ao seu lado e colocaram ele dentro e partiram, vazaram. A filha de Robertinho, que estava acompanhada com um amigo, na verdade era um filho de um caseiro, de uma chácara do Robertinho, acabou ficando no local onde o pai foi sequestrado e ela acabou indo avisar a família o que tinha acontecido. Robertinho foi encontrado dois dias depois com dois disparos na nuca. A execução dele causou comoção na parada de Lucas e nos presídios porque as pessoas gostavam bastante do Robertinho. A execução de Robertinho é um mistério até hoje. Alguns desconfiam que foram os chefes da própria parada de Lucas que teriam mandado tirar a vida dele por desavenças que ele tinha arrumado com os caras no passado. Diz que ele expulsou algumas famílias de pessoas que mexiam com coisa errada lá de dentro da parada de Lucas e tal. Se os caras foram para a Vigado Geral, que era outra organização, enfim. Quem está nessa vida vai coletando inimigos também, né galera? Não tem como. Mas a polícia não chegou a uma solução e não descobriu a autoria do delito. O fato é que Robertinho foi um dos grandes últimos chefões dos anos 90 a estar nas ruas, tá? Liso demais, conseguiu ficar nas ruas durante muito tempo até as ruas tirarem a sua vida. E essa foi a história do Robertinho de parada de Lucas. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, um recado para vocês aí e depois uma indicação de dois vídeos. Ajuda a gente, não, pai, se a partir de dois reais vocês ajudam a gente a contar essas histórias que tem restrição de monetização e vocês já tem conteúdos exclusivos do nosso canal. Se puder também ajuda no Pix, porque daí a monetização vem direto para a gente e a gente pode investir aqui no nosso canal e ajuda a gente a crescer, a se manter e a fazer um trabalho até melhor do que a gente está fazendo hoje. E eu vou deixar dois vídeos enlinkados aqui para vocês assistirem, tá? Um vídeo sobre o Titio Golinha, que é um outro comerciante legal de substâncias lá. E um sobre o Pedrinho Maluco, que é um dos comerciantes ilegais de torpecentes mais malucos que eu vi na minha vida, tá? A história dele é muito doida mesmo, de verdade. E eu acho que vocês vão achar interessantíssimo, certo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos. Fui, valeu. Até uma próxima. E até a próxima.